Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre a instrução que nos foi dada pela Congregação para a Doutrina da Fé no que diz respeito a algumas orientações em relação à sepultura dos mortos e à conservação das cinzas, então, daqueles que são cremados. Nós estamos, então, ao longo desses programas, falando sobre essa catequese, sobre o que é a morte cristã para nós, o que é a ressurreição e, a partir daí, por que a Igreja, até hoje, ainda tem a prática da sepultura dos mortos, ou seja, de poder sepultar os mortos, pelo próprio fato do fundamento que nós temos na ressurreição de Cristo, de que Cristo ressuscitou em corpo e alma e, um dia, também, nós iremos viver esta ressurreição da carne. Nesse próprio fato, então, no último programa, nós falávamos sobre o porquê, então, de que se recomenda enterrar os mortos. A prática de enterrar os mortos, nós chamamos isso de sepultar, né, sepultar os mortos, significa já a afirmação da fé que nós recebemos da Igreja, de que nós esperamos a ressurreição do último dia. Nós, ao enterrarmos os mortos, nós acreditamos justamente nisso, de que um dia esse corpo irá recompor a alma que, na morte, se separou e foi para a junto de Deus, irá recompor e, a partir daí, então, iremos viver a ressurreição da carne como Cristo. Só que, muitas vezes, nós temos concepções erradas no que diz respeito, ou nós acompanhamos concepções erradas no que diz respeito, por exemplo, à sepultura dos mortos, ao enterrar os mortos. Outras motivações que não estão ligadas diretamente à fé da Igreja. Então, o documento da Congregação Bolitoriana da Fé nos fala enterrando os corpos dos fiéis de fundos, a Igreja confirma a fé na ressurreição da carne, deseja colocar em relevo a grande dignidade do corpo humano como parte integrante da pessoa da qual o corpo condivide a história. é uma orientação interessante, porque significa dizer, meus irmãos e irmãs, que não é que depois da morte, pronto, a pessoa não existe mais, não devemos fazer memória dela, não. O corpo faz parte da história daquela pessoa, assim como ao longo de todo o tempo. Nós vimos que foi assistido pelos sacramentos, foi orientado, viveu em família, foi amado. Não é que depois da morte deva ser o contrário, mas também o corpo, como diz a instrução da Congregação Bolitoriana da Fé, o corpo como parte integrante da pessoa condivide, portanto, a história. Não pode, por isso, permitir comportamentos e ritos que envolvam concepções errôneas sobre a morte. Quais são essas concepções errôneas que nós podemos ter, então, sobre a morte? Primeiro, que a morte é o aniquilamento definitivo da pessoa. Muitas vezes, nós temos, até mesmo entre nós cristãos, quando nós não temos a nossa fé aprofundada, enraizada, justamente na ressurreição de Cristo ou na vida eterna, nós podemos enfrentar a morte como um aniquilamento definitivo da pessoa. Nós não iremos nunca mais ver a pessoa. É como se, com a morte, aquela pessoa fosse desaparecer por completo. Essa ideia é errônea para nós cristãos, com base na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a morte é apenas a separação da alma e do corpo. Nós, em vida, ainda não podemos mais ver a pessoa que já foi chamada junto de Deus, a pessoa que morreu. Mas, um dia, quando nós também fomos chamados por Deus e vivemos no plano, na dimensão espiritual de nossas vidas, nós iremos encontrar todas as pessoas que nos precederam na morte. Isso, para nós, é uma esperança muito bonita, porque significa dizer que, por mais que fiquemos tristes realmente pela saudade que a pessoa deixa, mas, aquela pessoa, um dia vai ser vista por nós quando também nós estivermos na mesma dimensão espiritual a qual ela foi antes de nós. Então, minha concepção errônea é essa de que, com a morte, existe um aniquilamento da pessoa. Segundo, seja o momento da sua fusão com a Mãe Natureza ou com o Universo. Existem ideias de que o corpo, ele, portanto, é uma espécie de adubo. Vocês sabem que, muitas vezes, o adubo são materiais orgânicos que servem para nutrir determinadas plantas para que elas possam ter o seu crescimento acelerado, o seu crescimento em base aos nutrientes que ela precisa para ela poder crescer, se fortalecer e assim por diante. Mas existem materiais orgânicos específicos para isto. Muitas vezes, tem pessoas que consideram, então, que enterrar um cadáver sirva para isso. Existem teorias por aí que consideram que, além disso também, é necessário sepultar o morto para que possa haver essa fusão com a natureza, ou seja, misturar-se com a terra, misturar-se com raízes, misturar-se com os micro-organismos que depois existem no nosso próprio corpo que são responsáveis pela decomposição e tantas outras formas, realmente, de ideias que simplesmente reduzem aquele corpo a essa fusão naturalística. É uma ideia também errônea, contrária à fé cristã, porque o corpo, ele é parte integrante da história da pessoa, ele é abençoado no batismo, ele é sagrado e, portanto, ele merece todo o respeito. E, nesse ponto de vista, então, essa fusão com a natureza é uma ideia errônea. Uma terceira teoria que muitas vezes se pode pensar em relação ao enterrar o morto seja a etapa no processo da reencarnação. Nós sabemos que a teoria da reencarnação significa dizer que a mesma pessoa passará por diversos processos nesta mesma vida e, portanto, ela retornará diversas vezes em corpos diferentes, portanto, reencarnado. O que significa reencarnação? Significa encarnar-se novamente a mesma pessoa, como, por exemplo, o padre André, depois da morte, ele reencarnar-se num outro corpo ou até mesmo num animal, porque ele precisa passar por diversas etapas nessa mesma vida para poder chegar a uma etapa definitiva. Essa teoria não coincide com a nossa igreja, com a nossa doutrina, porque a nossa fé é fundamentada na ressurreição de Jesus. A ressurreição é definitiva. Jesus, por exemplo, não voltou reencarnado em outros corpos ou em outras realidades. Jesus Cristo ressuscitou, está no seio do Pai e aguarda por cada um de nós. Assim também, quando nós morremos, nós não voltamos mais, mas esperamos a ressurreição da carne no último dia. Portanto, nós não voltamos mais. Deus nos dá nessa vida já tudo aquilo que nós devemos viver, portanto, nos dá a nossa história, nos dá a nossa fé, nos dá o nosso corpo, nos dá a responsabilidade pela vida, nos dá a religião para que nós vivamos tudo nessa vida, porque nós acreditamos que depois da morte iremos passar por um julgamento particular que irá nos destinar aos lugares em base àquilo que aqui na Terra nós vivemos, ou seja, céu, purgatório ou inferno. Já tivemos a oportunidade de poder falar sobre isso, mas quem sabe nós iremos poder retomar, até para você poder nos acompanhar, se você não conseguiu acompanhar. Nós já fizemos reflexões em base ao que é o céu, o purgatório e o inferno. Por isso, então, depois desse julgamento particular, nós iremos ser destinados a esses lugares para que um dia ressuscitemos com o corpo, mas o corpo glorioso. Então, por isso, a teoria da reencarnação, ela não coincide, ela não existe para nós. Ao mesmo tempo, uma última, poderíamos dizer, teoria no que diz respeito à questão da sepultura, dos mortos, é a libertação definitiva da prisão do corpo. É uma teoria, muitas vezes, que paira por aí. Na filosofia, poderia ser considerada como uma teoria platônica, o filósofo Platão, que considerava que o corpo é o cárcere da alma. Então, a alma está presa ao corpo e, depois da morte, essa alma se liberta. Muitas pessoas também têm a ideia de que a morte é essa libertação da prisão do corpo. Então, o corpo é visto de uma forma negativa em relação à alma, como se fossem duas realidades, da qual a alma é o aspecto positivo da pessoa e o corpo é o aspecto negativo da pessoa. Mas isso não coincide com a nossa doutrina católica cristã, porque Deus nos compôs de corpo e alma, portanto, é um composto, o corpo e a alma, da qual esse composto é criado por Deus. E, portanto, não existe um negativo, um positivo, porque toda a criação de Deus, vindo do seu amor, ela é positiva. Então, Ele não nos teria criado e a sua criação, como diz o livro da sabedoria, de domingo retrasado, justamente no 31º domingo do tempo comum, nós lemos na primeira leitura, de que tudo que Deus cria, Ele não volta atrás. E, portanto, se Ele não quisesse, Ele não teria criado. E, por isso, então, tudo que Deus cria é bom. Dessa forma, então, nós estamos tratando das diversas teorias no que diz respeito à sepultura dos mortos, teorias errôneas que muitas vezes podem pairar em relação ao que nós entendemos sobre os mortos, sobre a morte e, portanto, essas orientações que nos são dadas no que diz respeito à conservação dos corpos. E, sobretudo, agora, nós iremos começar a entender mais ainda como tratar também essa realidade que aparece hoje, que é justamente a realidade da cremação. Nós iremos dar continuidade a essas reflexões em relação à instrução que a Congregação para a Doutrina da Fé nos dá no que diz respeito, então, à sepultura dos defuntos e à conservação das cinzas da cremação. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre a instrução da Congregação para a Doutrina da Fé no que diz respeito à sepultura dos defuntos e à conservação das cinzas da cremação. Nós estamos fazendo essa série de reflexões que são importantes para todos nós, porque é uma parte, muitas vezes, da nossa doutrina e que nós não temos muito acesso pelo próprio fato de que, ao falarmos de uma forma bem rápida na catequese, no dia a dia das nossas vidas, quem é que quer falar muito de morte? Ninguém quer falar muito de morte, ninguém quer falar muito de sepultura, mas é importante nós que acompanhamos as pessoas que morrem, sobretudo, entender o que a Igreja nos orienta, sobre como devemos nos comportar em relação a esses corpos. O porquê de enterrarmos os mortos, como nós devemos nos relacionar em relação a isso, o corpo do defunto, a sepultura. E hoje, mais do que nunca, também, essa nova prática que já está crescendo na nossa realidade, na nossa cultura, é justamente a prática da cremação. A prática da cremação que, muitas vezes, nos dá determinadas dúvidas, a Igreja permite, não permite. Então, nós estamos aqui, por meio dessa instrução, vendo que é permitida, porém, com algumas orientações que são necessárias para que um cristão católico possa saber, no que diz respeito a como se comportar diante, realmente, dessas cinzas, como se comportar diante de onde será conservado, tanto as cinzas, como o corpo, também, do defunto. Nós terminamos o bloco passado falando sobre as teorias que, muitas vezes, são teorias errôneas que nos fazem pensar na morte, até mesmo como cristãos. Por exemplo, primeiro, a teoria do aniquilamento definitivo da pessoa. Depois da morte, nós não iremos mais ver aquela pessoa. A pessoa irá definitivamente desaparecer da nossa vida. Isso é contrário à fé cristã, porque nós acreditamos que temos uma vida eterna. Nós não veremos mais aquela pessoa na realidade física, como nós estamos nos vendo agora, nos relacionando, mas um dia nós iremos, quando também nós vivemos a realidade espiritual, nós iremos nos encontrar com as pessoas que nos precederam, as pessoas que foram antes de nós. Essa é a teoria da igreja. Então, não coincide com a teoria que, muitas vezes, surge por aí de que a pessoa desaparecerá definitivamente da realidade. A segunda é aquela que diz respeito à fusão da pessoa com a mãe natureza ou com o universo. Ou seja, significa dizer, muitas vezes, que é como se aquele corpo fosse um adubo, um material orgânico que possa servir para o crescimento das plantas, ou muitas vezes até ideias de que o corpo, depois da morte, ele é tratado como se fosse qualquer material orgânico, como planta, raiz e assim por diante. Por isso, então, ele pode ser descartado. Existem teorias que dizem respeito a isso. É também contrária à fé cristã católica, porque o corpo merece respeito e, por merecer respeito, ele merece um tratamento especial pelo próprio fato da religião e da fé que nós professamos, pelo próprio fato também do corpo ser sagrado. E, portanto, é por isso que não coincide a ideia dessa fusão com a natureza ou com o universo. A terceira ideia errônea que se tem é a da reencarnação. Seja o sepultamento do corpo ou a pessoa, seria uma primeira etapa de uma reencarnação, que é uma teoria na qual se diz que a mesma pessoa, ela reencarnará nesta própria vida diversas vezes até chegar à sua purificação total. Ou seja, aquela pessoa morre, aquela mesma pessoa retornará a esta vida material, porém, num outro corpo ou até mesmo reencarnada em animais e assim por diante. Essa teoria não coincide com a nossa doutrina católica, porque justamente nós acreditamos na ressurreição, nós vivemos, temos a vida que nos é dada por Deus como dom, quando morremos, nós voltamos para Deus e a única coisa que nós esperamos é justamente essa ressurreição da carne. Nós não voltamos em determinadas fases dessa vida, porque justamente nós retornamos somente para a ressurreição da carne. E uma quarta teoria é justamente aquela que é da libertação do corpo como se o corpo fosse uma prisão. Ou seja, é uma visão negativa do corpo como se a alma fosse a parte pura da pessoa e o corpo fosse a parte impura ou negativa da pessoa. Não coincide essa ideia também com a nossa doutrina católica cristã, porque o corpo não é visto como negativo pela nossa religião. O corpo, ele é templo do Espírito Santo, como nos fala São Paulo, na carta aos corintios o corpo ele é abençoado e, portanto, o corpo nós o consideramos também como sagrado. Por isso, o respeito ao nosso corpo, tanto do ponto de vista moral, ético, existem mandamentos, orientação da igreja no que diz respeito a como nós devemos nos relacionar com o nosso corpo, porque nós consideramos que o corpo é sagrado. E até depois da morte, o corpo para nós é sagrado, a tal ponto que nós o tratamos realmente com a bênção que se faz do corpo e a sepultura que se dá a este corpo, tudo porque nós acreditamos que sepultar o defunto significa reafirmar a fé na ressurreição da carne, de que um dia esse corpo irá receber novamente a sua alma num corpo glorioso como aconteceu com Jesus Cristo. Nós agora iremos ver qual é o sentido da sepultura para nós e a instrução, então, da Congregação para a Doutrina da Fé fala sobre isso. Por outro lado, a sepultura nos cemitérios ou em outros lugares sagrados responde adequadamente à piedade e ao respeito devido ao corpo dos fiéis defuntos, que, mediante o batismo, se tornaram templo do Espírito Santo e dos quais, como instrumentos e vasos, se serviu santamente o Espírito Santo para realizar tantas boas obras. Aqui é interessante essa comparação que a Congregação faz nesse parágrafo, porque justamente retoma o pensamento de Santo Agostinho, dizendo que o corpo é usado pelo Espírito Santo como um vaso. Os vasos nós usamos para se colocar uma flor, para se colocar determinados materiais. Ele tem uma serventia. E, ao mesmo tempo, também, Santo Agostinho compara o nosso corpo como esse vaso e o Espírito Santo trata de nós naquilo que ele precisa para as boas obras. Então, nesse caso, isso reforça, mais uma vez, a questão da sacralidade do nosso corpo. E, por isso, então, quando nós damos uma sepultura a alguém, isso significa o respeito pelo fato de que o corpo, ele é sagrado. Depois, nós temos esses fundamentos da sacralidade do corpo no próprio Antigo Testamento. O justo Tobias é elogiado pelos méritos alcançados junto de Deus por ter enterrado os mortos. A Igreja considera a sepultura dos mortos como uma obra de misericórdia corporal. Estamos aí no jubileu da misericórdia. E uma das obras de misericórdia corporal é justamente enterrar os mortos. Então, nós temos a ideia de que a sepultura, ela realmente é esse lugar destinado ao corpo pelo próprio fato de que o corpo é, para nós, considerado sagrado. Ainda mais, a sepultura dos corpos dos fiéis defuntos nos cemitérios ou em outros lugares sagrados favorece a memória e a oração pelos defuntos da parte dos seus familiares e de toda a comunidade cristã, assim como a veneração dos mártires e dos santos. Então, nós concluímos essa parte justamente falando de que a sepultura, além da reafirmação constante de que o corpo é sagrado e merece um lugar sagrado para ele poder repousar, assim também a sepultura para nós é esse elo de comunhão na oração entre nós que ainda que ficamos com aqueles que foram para o junto de Deus. Como diz a instrução, a sepultura dos corpos dos fiéis defuntos nos cemitérios ou em outros lugares favorece a memória e a oração pelos defuntos da parte de seus familiares e de toda a comunidade cristã, assim como a veneração dos mártires e dos santos. Então, significa dizer que a sepultura, quando é dada aquele corpo, naquele lugar onde é sepultado, nós podemos ali fazer a oração, nossa oração por eles e também mantermos esse elo de ligação e de comunhão até mesmo, por exemplo, quando fazemos peregrinação a lugares sagrados, fazemos peregrinação, por exemplo, o túmulo dos apóstolos, os apóstolos até hoje, nós temos os restos mortais dos apóstolos, dos santos que nós conhecemos, portanto, de todas as pessoas santas, os apóstolos, nós temos os corpos e quando nós vamos àquela sepultura, nós é como se estivéssemos realmente fazendo aquela memória e aquela oração às pessoas que já estão junto de Deus lá no céu. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos comentando sobre a instrução da Congregação para a Doutrina da Fé, no que diz respeito à sepultura dos defuntos e à conservação, então, das cinzas da cremação. Estamos fazendo essa catequese pelo próprio fato de que é um documento que há poucas semanas foi publicado e que tem novidades no que diz respeito às orientações de como realmente tratar os nossos defuntos e as cinzas daqueles que são cremados. Nós iremos dar continuidade a essa temática. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto